I am the roadie I beat the rock girl Woohoo Salve salve Oi galera, tudo certo por aí? Muito rock? Hoje vamos testar um game muito da hora Muito da hora mesmo Que estava pra lançar, muita gente tá assim Ansioso pra jogar esse jogo E eu tô pegando ele aqui no primeiro dia Já pra testar pra vocês O nome do game é Unplugged É um game de tocar Guitarra dentro do VR Usando as suas mãos, vocês estão vendo que eu não tô usando Controle, não tô usando controle nenhum O Oculus Quest 2, ele tem o Hand Tracking, que é o tracking, né A detecção de mãos Então aqui vocês estão vendo as mãos E o jogo consegue detectar isso E a gente vai tocar a verdadeira Air Guitar Uma guitarra de ar Ela... Cara, é muito massa, velho Eu não sei nem explicar pra vocês Vocês vão pegar a guitarra aqui E tacar ali pau Vamos lá então Ver como é que isso aqui funciona Já se inscrevam no canal E deixem o like nesse vídeo aí Pra gente poder estar sempre trazendo Novidades pra você Vamos lá Eu dei só uma testada rápida Coisa de dois minutinhos E já voltei aqui pro começo Pra gravar pra vocês Praticamente só fiz o tutorial Cara, simplesmente... Simplesmente... Fenomenal Essa entrada aqui As mãos com tatuagem, ó Rock Hard Olha aí que da hora Tatuagem na mão Aqui às vezes a mão some Porque eu não posso encobrir A outra mão, né Infelizmente aqui Eu não consigo baixar o volume Do jogo Então eu não sei se vocês estão me ouvindo Eu tô falando meio alto Pra ver se a minha voz consegue chegar aí Eu vou jogar aqui E tentar não falar Porque eu acho que não vou me ouvir Eu não consigo baixar o volume Da música ali do fundo Então Vou falando com vocês aqui No menu por enquanto Né Antes de começar Deixa eu ver se eu consigo Entrar aqui Pra ver se muda a música Alguma coisa assim Não, a mesma coisa Enfim Vou tentar falar aqui Espero que vocês me ouçam Nós temos aqui A nossa guitarra de ar Olha só Já bati nas cordas dela Eu entrei aqui no menu De customização Porque eu achei que aqui seria Mais silencioso, né Mas pra mim tá um barulhão Bem forte de batida aqui Espero que não esteja muito alto Na gravação Nós temos aqui As novas guitarras Que a gente vai liberar Já vou mostrar pra vocês Eles fizeram Uns trocadilhos Com os nomes das guitarras Aqui ó Castratoscaster Que é Stratocaster Epiphany Que seria Epiphany Slasher Que provavelmente deve ser A guitarra do Slasher Não sei Eles foram fazendo Trocadilho em praticamente todas Aí tem aqui Unplugged E tem Schecter Não sei o que isso quer dizer Deve ser alguma Alguma marca que eles estão Mudando o nome também Ó Seu um Blackjack Blue Ocean Aqui a gente vê uma pré-visualização Da guitarra Avenger Apocalypse PT Vans Gays Vans Nois C6 Pro E essas guitarras A gente vai liberando Conforme a gente vai adquirindo Fans Cara, muito legal esse método aí Enfim Essa aqui é a nossa guitarra Eu consigo pegar ela aqui E mover Ela pra frente e pra trás Ela tá indo meio corta Porque eu não peguei aqui ainda Pera aí Vamos pegar aqui A gente pega com a ponta do dedo aqui ó E consegue mover a guitarra Pra frente e pra trás De um lado E pro outro Ó Muito legal Muito da hora mesmo Aqui Deixa eu arrumar ela mais ou menos Aqui a gente solta E pega a guitarra Olha que legal Cara Muito da hora isso Muito da hora Conseguir pegar a guitarra no ar assim E o VR detectar Nós temos aqui 4 dedos Que quando a gente pega Eles ficam ali as cores acesas Se a gente tirar Eles vão apagando as luzinhas aqui E os sons Dão sons diferentes Cara Quando a gente toca aqui E tira um dedo O som muda O som muda Cara, eu achei que não iria mudar E muda Só não toca com o dedo só Ela não sai o som Então sempre com 2 dedos 3 ou 4 Ela vai tocar E se você ir mudando pra cá Ela vai subindo também Cara, muito legal Muito legal mesmo O tracking funciona bem Eu pego Ela já detecta ali Bem legal mesmo Cara, olha só Muito massa Só não pode obstruir sua mão Senão não vai pegar O tracking Mas no mais Pra quem estiver pensando Em pegar uma guitarra de verdade E botar no colo Pra dar mais É... Mais imersão Eu fiz aqui E não deu certo Os óculos não conseguem ver Sua mão inteira Daí a guitarra obstrui um pouco Assim E não consegue detectar os dedos Fica tudo torto Assim Então Se quiser tentar aí Me dizer depois se conseguiu Talvez a guitarra de Guitar Hero Dê certo Mas a minha guitarra de verdade Aqui não deu certo Cara Muito da hora Ele detecta também assim As cordas, cara Você consegue fazer isso aqui, ó Todas Só em cima Só embaixo E sai som grave E som agudo, cara Nossa Muito legal Muito legal Mesmo Mas vamos lá Vamos tocar uma musiquinha aqui O menu é tudo batendo assim Como se fosse botão Aqui a gente consegue Mudar os álbuns Aqui nós vamos ter um plano de carreira Até chegar ao topo Que seria o show no estádio aqui, né O mais top Então aqui a gente começou aqui Tocando num bar Aí foi pra outro Depois pra outro Pra outro Fazendo show e tal Até falo aqui Get Golden Record O estádio e tal E aqui nós temos os álbuns De músicas Cada álbum desse É um cenário Que a gente vai avançar O primeiro é esse aqui Que a gente tem Newbies on the Block Que seriam essas músicas aqui Olha só Primeiro Como tocar o Unplugged, né Aqui é o tutorial Aqui é a música Should I Stay or Should I Go Música famosa Já peço pra você Deixe o like nesse vídeo Porque é importante pra mim E esse vídeo vai ser Pego com direitos autorais Com certeza, né Mas vamos lá O que importa é a gente Tá mostrando a novidade Tem inícios de The Hives Cara, altos sons mesmo Assim A gente vai passando a mão aqui E ele vai mudando Vamos tocar aqui então Should I Stay or Should I Go Que é a primeira música No fácil Eu vou botar no normal O tutorial eu fiz no fácil Que ele já faz automaticamente É E não testei no normal ainda Não sei se é muito difícil, né E tem notas também Que não exigem os quatro dedos Só três ou só dois Então ficou bem legal E bem difícil Algumas coisas Vamos lá então Start Geek Espera aí Primeiro eu tenho que arrumar Minha guitarra aqui Pegamos ela aqui Com jeito Pega ela na mão Arruma a posição dela aqui Aí Olha que legal A gente tem até uma palheta Pra gente pegar, cara Olha só Aqui que tá bom, né Bem calmo pra gente falar Espero que vocês tenham ouvido Tudo que eu falei no menu ali Que tava um baita de um barulho Mas é isso aí Pegamos a palheta A música já rola Eu já vi que vai ser difícil Pra caçamba Caçamba Eu já vi que vocês tenham ouvido Tchau. 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 Nossa, aí até raio do dedo. Top demais, galera. Top demais. E aí, disco de platina Agora a gente pode ir pra próxima música Tenacious D Dá pra entrar aqui, nova música Dá pra ir pro menu, dá pra reiniciar Cara, jogo Muito massa Muito da hora mesmo Revolucionando aqui Não tem nada igual, não tem nada igual Nada, é um game totalmente diferente Hand tracking Tocando guitarra, sonzeira Volume muito bem, som muito bem feito Acústica Muito legal o tracking, pegar a guitarra aqui Isso funcionou muito bem mesmo Muito bem mesmo Uma coisa que eu vi Assim que a gente sente falta Né, caso vocês queiram saber É quando a gente pega E aí toca Você tá tocando, mas você não sente nada Não tá pegando nada Isso que é estranho, eu tentei botar a guitarra de verdade na minha mão Pra dar uma sensação mais imersão E não deu Mas aí você tá batendo no ar leve e tal Não tá batendo, né Não sei se é porque eu toco um violãozinho, uma guitarra Que eu senti falta Mas é muito da hora Muito da hora mesmo E outra coisa É que eu percebi A música tá tocando ali Eu fiz o teste no tutorial isso Tá tocando Should I stay or should I go Se você não tocar Continua Tocando ou não tocando A música vai sair boa Foi isso que eu percebi ali, entendeu Eu vi que parecia que dava uma definadinha Se o público não tocasse Mas a música continua Seria mais legal se pegasse mais o som da sua guitarra, né Ao invés de só ficar seguindo ali Com teste de agilidade e tal Mas, cara, é bem legal a imersão É um jogo que Porra Eu acho que vai bombar É tipo um Guitar Hero mesmo Que bombou muito Todo mundo conhece o Guitar Hero, né Então é isso aí, galera Eu deixo pra vocês O gameplay desse jogo Lançamento Unplugged, né Unplugged Eu acho que ali no menu Ele Tava escrito, né Pra quem quiser Baixar Pra quem quiser Tá comprando o jogo aí Eu acho que ele é exclusivo do Quest, tá Porque Hand Tracking Só o Quest tem Não sei se vai sair pra PC também Aqui em cima está o nome do jogo Vocês podem ler ali, ó Unplugged Esse é o nome Do jogo Eu vou dar mais uma jogadinha aqui E espero que vocês tenham gostado Desse gameplay Que eu Particularmente Achei muito legal Muito legal mesmo Quando eu vi que tava disponível Já a hora já baixei Pra poder tá mostrando pra vocês aí Vamos pra próxima música E vamos dar mais uma brincada Isso aí Você vai encontrar algumas notas Que são extra longas Você precisa manter sua mão Neles por todo tempo Para ir no extra mile Você pode fazer vibrato assim Caraca Tem vibrato Tem vibrato Lembra Estamos tentando jogar videogame aqui Ele manda puxar as mangas pra cima Pra não atrapalhar Segundo eles Pra não pegar na corda Mas na verdade É pra você não esconder a sua mão Ele manda segurar a guitarra Do jeito que você quer Certinho E depois Acender as luzes Não dá pra tocar no escuro Porque o Crash Ele precisa enxergar Mas ele explicou agora Sobre o vibrato Deslizar pra um lado e pro outro Assim ele dá o som de vibrato Cara Eu não sei se isso é tudo Ó Eu toco nem sai som Sabe Que eu tava falando pra vocês ali Mas a maneira que eles vão explicando Dá uma imersão enorme Só três dedos Quatro Isso é muito legal Agora eu vou ficar sem tocar Tá vendo? A música continua Dá um arranhadinho no fundo Só Oh O vibrato é muito legal Oh O vibrato é muito legal Oh He's changing the strings While hiding in the wings No matter how Oh Oh The show must go on And then a beautiful girl Come to me She said Hey Can I nibble your nips I say I am in love And then she quickly say I nibbed your nips Now give me that backstage pass I do not want She wrote it I wanna lick Cage's dong Oh I'm starting to get The threshold of your dreams Without me Without me There'd be no sound From those eyes Without me There'd be no lights On the stage But you don't apply For me No I am the roadie And then some warriors Searching for a song Yeah I am the roadie I made the rock go Uhul Uhul Muito massa É isso aí galera Valeu Fui 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 Fui